Olá, é isso mesmo. Foi com muita satisfação que nós recebemos no aulão preparatório para o ENEI 220 estudantes. Foi uma surpresa muitíssimo agradável, porque isso reforça a importância da UEN para toda a comunidade externa e para que a gente possa mostrar como é que a gente pode contribuir em termos de atividade de extensão. E agora, neste sábado, dia 18, a partir das 8 horas, eu e o professor Adriano Jorge, meu querido e eterno professor, que foi meu professor na educação básica, e agora eu vou ter a oportunidade de receber aqui no auditório, neste dia 18, para um aulão preparatório para o IFR. Esperamos atingir aí todos os alunos que tenham interesse, que estejam inscritos no IFRN, nos diversos campos, né, Marcau, Caldas Péreos, Moçoró e Panguaçu, e todos serão muito bem-vindos, à luz da rede pública e da rede privada. Quais são os temas que estarão sendo abordados, as matérias que serão sendo expostas, discutidas agora nesses aulas? Nós iremos contemplar as três áreas, língua portuguesa e redação comigo, e matemática com o professor Adriano Jorge, que inclusive é professor do IFRN Campos e Panguaçu. Basta que os professores, ou até mesmo os responsáveis, porque se tratam de menores, né, menores de idade, é interessante que se faça esse acompanhamento até o campus. Chegou aqui, a responsabilidade é toda nossa, nós vamos chamar a equipe nos assessorando, a minha irmã Diana Saraiva, que é formada neste campus, e também a professora de língua portuguesa na educação básica, vai chamar nos assessorando. www.asultododia.com.br Você por dentro da notícia. www.asultododia.com.br